Queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Dr. Startupcast, o podcast onde a gente fala tudo sobre o mundo das startups, inovação, empreendedorismo digital. E hoje eu tenho a alegria e a honra de estar aqui com o grande Guto, tudo bem Guto? Obrigado, obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui, a gente já está pelo menos uns 2, 3 anos aí trabalhando juntos em várias frentes diferentes, então é uma honra poder participar aqui, não só contar um pouco da minha história, bater o papo aí com o pessoal e sempre poder ajudar, eu acho que é um ciclo aí que a gente vai falar bastante. Essa é a ideia também, a gente está transmitindo conhecimento, a gente recebeu muito, quer transmitir um pouquinho aqui. Guto, Dr. Startupcast, eu não apresento o convidado, você está acostumado a fazer pitch, mas eu quero que você faça o personal pitch, é você se apresentando da maneira que você quiser, sem tempo, sem ter que estar vendendo uma empresa para captar grana, como que você se enxerga, como que você se apresentaria? Legal, a gente está sempre acostumado a falar assim, o pitch tem 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, Isso, aqui não tem tempo. Mas eu sou engenheiro civil, sempre trabalhei na área de desenvolvimento de projeto, mas acho que a minha paixão, o que estava dentro de mim, desde que eu sou muito pequenininho, é venda. Eu sempre gostei de vender, sempre gostei de apresentar ideias, produtos, projetos para os meus parceiros, para pessoas que são próximas de mim. Tem uma história bem engraçada, quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu ia com a minha avó pescar, não gostava de pescar, mas eu ia no barquinho com ela ali no meio, abria a caixinha de boia e falava assim, quem quer uma boia? Quem quer um anzol? E ficava vendendo dentro do barco para mim e para a minha avó, que só tinha nós dois ali dentro do barco. Essa era toda a diversão na pescaria. Exatamente. Então, sempre gostei dessa parte aí, foi na escola, já tive problema na escola, porque fui vender coisa na escola e não podia, levei uma caixinha de chiclete, que o pessoal batia bafo assim, sabe, com a figurinha, eu não sabia nada de bafo, mas eu falei, cara, se eu comprar uma caixinha que custa 3 reais, e cada chiclete eu vendia 10 centavos, tem 100 chicletes ali na caixinha, vou ganhar um dinheiro e não sei o que, levei duas caixinhas de chiclete para a escola. Na primeira vendida, a professora me parou, me mandou para a diretoria, tomei uma advertência, perdi todo o meu investimento que eu fiz ali. Aí tu aprendeu o que era o Estado e o imposto, né? Exatamente isso. Então, eu sempre gostei de vender, sempre mudei, trouxe coisa da China, trouxe coisa do Paraguai, dos Estados Unidos, já fiz de tudo, até que eu realmente entrei no mundo dos negócios, montei uma empresa, quebrei a empresa, quebrei outra empresa, aprendendo, testando de novo, melhorando, corrigindo os erros do passado, até que montei a empresa que eu tenho hoje com alguns sócios, foi o ponto de contato onde a gente se conheceu, e assim, me sinto extremamente realizado, eu faço o que eu gosto, é difícil assim, ao infinito e além, hoje eu comecei 6h30 da manhã, eu vou aqui até... São 8h30 agora, a gente faz pelo menos até as 10h. Exatamente. Então, é uma jornada bastante difícil, mas bastante gratificante, eu realmente faço o que eu gosto e eu nem sinto que eu trabalho mais. Cara, você falou um negócio interessante, eu sempre fui vendedor, quando é que tu teve esse estalo? Porque hoje você olha para trás, você lembra da história que você tinha 4 anos lá na pescaria, mas você não tinha com 4 anos, né? Quando você falou assim, cara, eu sou vendedor. Você tem esse momento da memória ou é meio fluido assim? Não existe um curso superior, né? Explicando, ah, seja vendedor. E ser vendedor, pelo menos no Brasil, é meio assim, né? As pessoas não olham assim muito bem, você fala, ah, você vende o quê? Você vende roupa na loja de roupa, você vende carro e tal, não é nenhum demanda. Flávio Augusto fala muito isso primeiro, ele fala que, cara, quem quer ser empresário tem que saber vender, não importa a sua posição, e ele fala que é marginalizado, né? É um pouco marginalizado, né? Não, é exatamente isso. Mas eu, de verdade, uma coisa que eu sempre tive muito tranquilo é rótulo. Eu não me importo se você gosta ou não gosta, cara, eu vou fazer do mesmo jeito. Então, não me mantive em cima disso. Mas, como eu falei, eu sempre gostei de vender. E a venda, ela está muito atrelada à oportunidade. É você pegar uma oportunidade, colocar um pacotinho ali em cima dela e apresentar e entregar isso para uma outra pessoa com um valor um pouco maior. E, claro, fiz isso de um bilhão de formas erradas, como eu falei, do chiclete, levei uma caixinha de chiclete e é proibido o chiclete na escola. Não, mas você fez certo. A professora que não gostou. Eu tinha 9 anos quando isso aconteceu. Então, assim, não podia. E isso é importante, né? A gente não querer quebrar as regras do sistema. Aí, assim, quando já tinha 18 anos, aí eu comecei realmente a comprar e vender. Então, eu comprei camisa, videogame, eletrônico, celular, trouxe importado de fora, paguei muito imposto, inclusive, de importação. Tudo legalizado e... Tudo nada legalizado. Mas isso fica aí. Eu estou lembrando aqui, Guto. Eu estou lembrando de uma história quando começou a surgir gravador de CD e o dólar era um para um, aquele momento maravilhoso. Nem existia ainda. É, eu tive a oportunidade para os Estados Unidos e trouxe um gravador de CD. E o que eu fiz? Comecei a gravar música em CD e jogo em CD e vender para os meus amigos. É. Normal. Com certeza. Normal. Até lá, 13, 14 anos. Pô. Eles querem, tem demanda, hoje olhando com esses contos aí. Eles querem, tem demanda, eu tenho os meios de produção aqui. Exatamente. Posso fazer. O custo é X, eles querem pagar X mais Y, vou fazer. Até que meu pai apareceu e falou, o que vocês estão fazendo aí? Era eu e meu irmão. O que vocês estão fazendo aí? Não, vendendo o CD. Não, isso não pode, pirataria, não sei o quê. Acaba com isso. Exatamente, então, acho que todos os vendedores aí, eles passaram por alguns históricos de coisa errada, não tem como me eximir disso, mas eu realmente sempre gostei muito. E aí, depois que as coisas começaram a evoluir, 20 anos, eu já estava estudando, cursando engenharia, estava trabalhando como projetista na área de engenharia. Engenharia de produção? Civil, civil, isso. Mas eu mexia com um projeto, um projeto hidráulico. Mas sempre em paralelo, eu sempre tentei comprar e vender coisa, sempre, sempre, sempre. Então, até que chegou num momento que eu comecei a importar a camisa esportiva, NBA, NFL, tudo contrabandeado. Claro, senão não funciona. Então, mas eu encontrei uma oportunidade especificamente aqui em Brasília, de alguns times, falando assim, cara, a gente precisava do uniforme do time, mas uma venda do material. Eu falei, cara, e se a gente conseguir implementar a realidade que existe lá fora, nos times americanos, ou até no Brasil mesmo, você comprar a camisa do Flamengo, do Botafogo, ou qualquer coisa assim, a gente implementar isso em times pequenos. E aí foi onde eu acredito que eu tenha dado o primeiro passo dentro de negócio mesmo. Eu não formalizei, não criei um CNPJ em cima disso, mas eu montei um plano de negócio, que era, tipo, totalmente Sebrae, bem basicão. Falei, cara, se eu... 30 folhas. Exatamente, montei lá. Se a gente comprar tantas camisas e personalizar elas, e vender tanto, dar tanto de margem, o que eu preciso? Mas assim, eu não tinha nem ideia do que vinha pela frente. Aí, fechei o contrato com alguns times. Eu cheguei, inclusive, a gente está aqui em Brasília, e tinha um time de basquete aqui, o Uniceub. Eu cheguei a fechar uma proposta com os caras de 120 mil reais, que a ideia era... Sem CNPJ. Sem nada, né? Era só eu e a minha cara de pau. Empreendedor total, bom demais. E, cara, mas isso é empreendedor. Exatamente, cara, eu juro para você, eu fui lá no dono do time e falei assim, Oi, tudo bem? Eu estou montando um projeto, assim, acessado, e eu gostaria de oferecer uma camisa especial e tal, e eu tinha feito um protótipo. Fiz um protótipo da camisa do Uniceub lá, totalmente clandestino também, porque eu não tinha nem direito de marca dos caras. Fiz a camisa, a camisa linda, a camisa mais bonita que nunca foi feita pelo Uniceub. Apresentei para ele e falei, cara, isso aqui é bonito, de qualidade, porque, como eu já estava importando camisa da própria NBA lá de fora, eu fiz no molde dos caras, eu não fiz no molde. Tu sabia o que tinha de melhor, né? Exatamente. Aí eu peguei um tecido dryer, né, que eles chamam, silcado e bordado nas partes especiais. Falei, cara, eu vou fazer uma camisa da NBA dentro do Brasil. Não tinha nenhum modelo aqui. Que sensacional. E aí apresentei para o cara, o cara falou, cara, eu gostei, faz sentido para mim, eu topo, e eu não tinha absolutamente nada. Eu só tinha a minha cara de pau lá. Ele topou. De verdade. Paralelo a isso, eu tinha fechado o contrato com um time de futebol americano, aqui de Brasília também, para fazer a mesma coisa. Camisa do time, mais camisas para vender. E eu não tinha contrato com o time. Não vou expor nomes aqui e tal, porque isso aí faz parte do passado. O time teve um problema, o diretor sumiu com o dinheiro do time de todo mundo e me queimou e quebrou o meu negócio que nem tinha começado. Eu tinha injetado, tipo, sei lá, 20 mil reais em camisa que nunca retornou nada. E paralelo a isso, o Uniceub foi vendido. Ele deixou de ser time. Bem no mesmo período, assim. Então, não efetivou o meu contrato com o Uniceub, porque o Uniceub não teve time naquele ano. Entendi. Então, você tinha... O cara tinha topado a palavrada, mas na hora de dar andamento veio uma venda e... É, eu perdi o... Tomou um tombo de um lado. E o do outro lado não foi para frente. Então, de certa forma, foi até bom que isso aconteceu, porque senão eu ia tomar tombo dos dois lados. Eu não tinha estrutura nem operacional, nem psicológica. Era só eu. Mas, assim, muito aprendizado de tudo que não deve ser feito, especialmente. Mas, mais uma vez, falei, cara, para chegar onde eu gostaria de chegar, que era... ter um bom... Como é que eu posso dizer? Um bom caixa financeiro, poder fazer as coisas que eu gosto, viajar, comprar coisas, ter uma coleção de um monte de coisas. Eu vi que eu precisava seguir nesse caminho. Mas, eu fiz na cara e na coragem. Sem plano de negócio, como eu falei, fui lá e fui tentando e testei um monte de coisas. E aprendi muito. Com dinheiro próprio, queimei muito dinheiro. Beleza. Passou isso aí... Essa foi a tua primeira quebra. A minha primeira quebra. Foram duas. A outra foi bem pior. Mas, essa aí, eu quebrei, mas eu não tinha estrutura de negócio. Eu tinha só o sonho de fazer um negócio. E aí, eu tive que esperar mais, eu acho que uns dois, três anos para pagar internamente o que eu tinha quebrado, porque eu tinha juntado dinheiro. Mãe, você me empresta uma grana para fazer umas camisas e tal. Tudo joguei fora. Mas, aprendi. Depois de um tempo, aí eu já estava capitalizado e acabei investindo um pouco em Bitcoin. Peguei Bitcoin a 14 mil reais. Está milionário, então. Não, eu liquidei tudo há ano já. Comprei ali, novembro de 2017. Fiz uns trade maluco lá. Eu acho que eu investi uns 15 mil reais. Tirei uns 70 mil. Vendi onde estava, na crista, lá antes dela afundar de novo. Então, eu cheguei a vender assim, a 65, 70 mil reais. Liquidei tudo, porque já vi que ela estava caindo. E assim, a gente não tinha nem ideia do que vinha pela frente. Claro, não tem como saber. Tirei tudo e falei, na época... E já tinha ganho uma grana, então. Sim, eu ganhei uma grana, tirei tudo e falei, cara, o que a gente faz com esse dinheiro? E aí foi onde eu fui montar o meu segundo negócio. Vamos lá, vamos lá. Não passou na tua cabeça, assim, tu tinha, sei lá, 70 mil reais na mão, que você ganhou fácil, né? Aspas. Não falou assim, cara, vou torrar, vou viajar, vou comprar um carro, vou para a balada. De forma alguma. Eu nunca fui, eu não sou um cara de sair, eu sou mega caseiro, para mim é tipo videogame. Mas o que tu gosta de fazer? Tu falou que tem coleção. É coleção de boneco, de carrinho, de carta, de... Ah, também tu não torrou em coleção, ou um pouquinho foi para a coleção. Foi um pouco para a coleção, inclusive me salvou da minha segunda quebra. Então vamos lá, vamos para a segunda quebra. Assim, uma das coisas muito interessantes sobre coleção é que ele é um ativo. E normalmente, coleção valoriza no tempo. Então, você compra um bonequinho colecionável, não estou falando de qualquer boneco, mas um boneco de 200, 250 reais, daqui a um ano ele provavelmente vai ter valorizado ali uns 20, 30%. E é de praxe. Então, eu cheguei a ter uma coleção de bonecos do Dragon Ball, de bonequinho. Eu devia ter investido uns 3, 4 mil reais e vendi tudo por 6, 7 mil reais. Isso em coisa de tipo 2 anos. O objetivo não era vender, mas tem liquidez relativamente rápida, em um mês você consegue vender tudo e normalmente ele valoriza no tempo. Então, é uma coisa assim que eu falei, cara, eu vou unir o útil ao agradável. Tanto o que eu gosto de ter a coleção, de ter uma prateleira cheia de bonequinho ali, quanto se eu precisar eu consigo retornar o valor ali. Às vezes tem um deságio e tudo mais, a gente não tocou porque ele não derreteu, ele tem valor. Sim, sim. Bom, segundo negócio que eu quebrei. Eu, até o então, eu era casado e como eu falei, sempre fui muito caseiro e tal, não gostava disso aí. Você tem quantos anos? Eu tenho 28. E tu casou com quantos anos? Com 22, 23. Tu não é mais casado? Não. Você parou com quantos anos? 26, 26, isso. Então, a gente ficou 7 anos juntos. Então, namoro e casamento, né? Mas, ela era estudante de direito, sua colega, advogada. esse foi teu erro. De casamento com estudante de direito. É, acho que não vou entrar nesse mérito aí, até porque, né, foram, tá, tá, tá tranquilo, não tenho nenhum problema com ela. Cara, as pessoas têm uma mania de achar que porque um relacionamento acabou, ele deu errado. Não, não, muito pelo contrário. Eu acho que ele foi bom e acabou. Não, é porque assim, a vida não é Disney. Sim, exatamente. A vida, nem sempre os relacionamentos vão durar para sempre. Você pode ter um relacionamento que ele começa, termina, então tudo bem, foi bom. Sim, né? Mas, eu preciso contar disso porque foi o que originou a ideia. Ela era estudante de direito e estava estudando para concurso. e eu estava, pô, o que a gente faz com esse dinheiro, que a gente ganhou disso aqui e tal, até que um dia ela me mostrou um vídeo de uma empresa chamada Meu Cantinho de Estudos que é uma sala de estudo, é um co-working para estudante, é um co-study. E eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui é um investimento relativamente baixo e de cara, assim, bate o olho, é um investimento relativamente baixo e ele é autogerenciável, né? Ele é, na minha cabeça, né? Estava que ele seria autogerenciável. Pode fazer sentido. Aí, eu falei, cara, a gente precisa fazer um nível 2 das cagadas que eu fiz no passado. Cagada, você tem que no mínimo aprender com elas. Se você fazer igual, aí... Não, não dá, não dá. E aí, a gente montou um plano de negócio, aí eu realmente estudei, li livro, preenchi material, fiz uma documentação até bastante robusta, mas para alguém que nunca tinha montado um negócio, ainda estava faltando muita coisa que eu sequer tinha colocado no plano de negócio. Aí, eu vi que para montar algo que fosse razoável, ia precisar de um pouco mais de dinheiro. E aí, eu fui atrás, pela primeira vez, de um investimento anjo. Fui atrás de uma pessoa que... Cara, um super mentor meu, cara, parceirão meu, até hoje, inclusive, mesmo tendo quebrado uma empresa com ele. Ele falou, Guto, isso aqui também faz sentido para mim, está dentro da minha realidade, do que eu posso aplicar, do que eu posso investir. Você vai operar e eu vou investir junto com você, mas a gente vai estruturar o negócio. Aí, montamos o negócio, então, era eu, ela, esse investidor e a gente trouxe um quarto investidor para aportar e, então, a gente formalizou a empresa com quatro pessoas. Ela era uma empresa relativamente grande, então, eram 160 posições aqui na... Mas era algo que já existia, tipo, uma franquia ou você pegou o conceito e fez o teu? Como é que foi? Eu peguei o conceito e fiz o meu. Tá. Quando, enquanto eu estava montando um plano de negócio, eu fui conversar com algumas pessoas que já tinham negócio e falei, olha, existe essa franquia e tal. Eles me mandaram, inclusive, o plano de franquia do negócio e uma das pessoas que eu considero bastante, uma pessoa com bastante experiência esse negócio e falou, Guto, eu acho que você dá conta de fazer isso sozinho, você não precisa pagar os royalties e tudo mais. E fiz assim, a gente acabou investindo muito tempo e muito dinheiro nisso e aí eu me arrebentei a infinito e além. Aí tu já começou com 160 posições. Era um negócio... Isso eu acabei aprendendo depois no mundo das startups. Eu comecei grande demais com uma operação que não tinha o menor cabimento. Eu não tinha fluxo de pessoas, eu não tinha nem de onde trazer cliente. Eu cheguei assim, a Brasília é o centro do concurso, então vai chover de cliente aqui para mim. Mas eu não tinha dinheiro para divulgação, eu não conseguia fazer marketing. A minha operação custava 22 mil reais por mês e eu estava rotando 2, 3, 5, 10. Tipo, crescendo, que é normal você crescer. Mas é uma estrutura muito grande, tinha quase 350 metros quadrados. Então era meia sala aqui no setor de altaquia, setor comercial sul, na frente do Pátio Brasil. Então espaço grande, caro de aluguel, energia, funcionário. Aí foi só afundando de problema. Eu não tinha noção do que era operar, eu não sabia do que era contratar funcionário, eu não sabia como era tratar cliente, eu não sabia do que era contrato, eu não sabia do que era controle administrativo financeiro. E eu fazia tudo sozinho. Então éramos 4 sócios, cada um com 25%, mas eu fazia tudo. Tu era o operador. Eu era 100% de tudo, eu fazia administrativo, financeiro, vendas, operação, atendia cliente. Assim, eu realmente investi rios de energia naquilo ali. Tu foi quem mais investiu. Eu fui o único que investiu. Os outros colocaram dinheiro e assim, está tudo bem. A proposta inicial já foi essa, então eu também não tenho como culpar, né? e falar isso dos outros. O meu ponto aqui é, as pessoas, tem gente que pode enxergar isso que você está contando e falar assim, pô, esse cara perdeu o dinheiro dos outros. O meu ponto é, quem mais investiu foi você. Com certeza. Eles investiram dinheiro, mas você investiu a vida, o teu tempo, a tua energia e tu não quebrou porque tu quis. Tu quebrou porque quebrou. Realmente, eu acho que foi uma somatória de erros. As pessoas têm uma visão de negócio de tipo assim, quando o cara está bom é glamuroso, nossa, o cara chegou lá porque o cara é fantástico e tal, ele estalou o dedo e agora o cara está melhor. Normalmente, é tipo 5, 10, 15 anos que o cara se arrebentou todo e aí teve uma vez que ele conseguiu. Aí do nada, depois de 15 anos do nada ele teve sucesso. Exatamente. E na parte do erro, é a mesma coisa, você não quebra a empresa por um motivo, você quebra a empresa por uma série de motivos e tem a gota d'água. Então, eu realmente tinha um problema operacional, eu tinha um problema massa de gerência, eu tinha, ninguém ajudava, muita gente ia apontando o dedo para mim e falava assim, ah, você tem que fazer isso, eu sei que eu tenho que fazer, mas não aguento mais, eu não tenho força, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer tudo. Mas enfim, foi, quebrou, quando quebrou me arrebentei financeiramente, aí eu vendi quase 50 mil reais em coleção, me ajudou a pagar a dívida. Até o ativo. Então assim, sei lá, vendi uma coleção de cartas de médica e 35 mil reais, eu já estava colecionando há anos já. Deve ter doído, né? É, doeu, mas isso é uma das coisas que eu sempre procurei para o meu lado é cumprir com o que eu tinha que fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, você falou um negócio interessante, ah, eu fiz isso e hoje com o mundo das startups eu aprendi isso. Qual o paralelo que você consegue olhando para trás e hoje sendo, estando no mundo das startups, o que você aprendeu hoje no mundo das startups que teria feito diferente? É, acho que se a gente for, hoje de verdade, se eu for colocar a startup em uma linha, se eu for um igual assim, eu colocaria como validação. O que é validação? Vamos lá. A startup, ela normalmente, ela cresce resolvendo um problema único e ela põe bastante esforço e desenvolvimento para resolver aquele problema. Mas, antes disso acontecer, ela vai validando várias etapas. Ela valida se o cliente, o perfil de cliente está certo, se o preço que ela está cobrando está certo, se a forma que ela está cobrando está correta. Se ela resolve mesmo o problema oral. Se ela resolve mesmo o problema. Então, isso eu vim estudar muito entendendo a startup. Então, a gente começa uma startup em uma fase bem simples chamada ideação. Ideação é o quê? Pô, eu tinha uma ideia de um negócio aqui. Então, isso vale para você que está assistindo a gente. A startup, ela não começa com o Uber. Ela não começa com o iFood. Ela começa com uma ideia. Mas, na etapa de ideação, você tem uma coisa importantíssima que é para validar duas coisas. Para validar se o problema que você quer resolver, ele faz sentido. Então, o que mais a gente ouve sobre startup é qual o problema que você resolve. Exato. Então, a primeira linha, a primeira etapa da startup é você validar se o problema que você está resolvendo realmente faz sentido. E você não precisa de absolutamente nenhum centavo para fazer isso. Você precisa fazer dois questionários no Forms. Um qualitativo e um quantitativo. Depois, se o Saulo quiser falar sobre isso, trazer o Rony. O Rony é um cara muito bom. Isso aí me ajudou muito. então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa. Você vai conversar com pessoas e falar assim, cara, o que você acha da gente... Você acha que o formato do copo faz sentido para você aqui, empresa de copo? pega a tua empresa lá de estudo, cara. Você iria com um co-working de estudo, alguma coisa assim, né? Exatamente. Nesse caso específico, a primeira coisa que eu teria feito e eu faria tranquilamente é ir numa biblioteca. Vai numa biblioteca, conversa com o estudante e fala assim, cara, qual que é o teu problema? É, a biblioteca era teu concorrente direto, digamos assim, né? Exatamente, e era gratuito. E era gratuito, então, exatamente. Era gratuito e as pessoas já estavam habituadas a consumir a biblioteca. Isso. Então, você teria que, além de cobrar, mudar o hábito de consumo, que é bem difícil. É bem difícil. Então, mas é possível, porque o co-working fez a mesma coisa que o escritório, né? Mas, com certeza, teria feito isso. E nessa fase de ideação, você montou o plano de negócio que eu fiz também, então tá ok. E, normalmente, numa startup, você, vou pôr uma fase, antes aqui, uma empresa, normalmente, ela tem três grandes pilares, que eu, 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 eu trato dessa forma e eu acho que faz bastante sentido. A gente tem o pilar operacional, que acontece da porta para dentro, é a venda, a entrega do produto, a prestação de serviço. A gente tem a parte, venda comercial, que é a parte da porta para fora, o que faz o seu cliente entrar, como você chega até o seu cliente. E você tem o terceiro pilar, que é o financeiro administrativo, que é como se fosse a engrenagem que juntasse essas duas, a correia que junta essas duas engrenagens. Então, eu diria assim, se você, quando você vai montar uma startup, é bom que você tenha esses três pilares em cima de pessoas, né? Você tem um CTO, um CEO, um CEO. Exatamente o que a startup normalmente tem quando ela vai começar. é o tal do hacker, hipster e hustler. Exatamente, é o 4H. Agora tem o 4H lá, que eu nem concordo, é assim, eu acho que ele está no ar, ele é importantíssimo, mas eu acho que ele entrou em uma fase um pouco depois do início, as três primeiras. Qual é o 4H que eu estou esquecendo agora? É o... que é o cara dos dados. Que assim, é importantíssimo, a startup ela tem, ela se baseia muito em dado, mas eu comecei a estar validando coisa que é muito mais importante do que o dado. Então... Tá, deixa eu, para a gente não fugir desse assunto, que eu acho interessante, a gente está falando de ecossistema de startups. Pegando essa tua analogia, a gente tem muito isso no mundo das startups, que em tese, o time ideal tem que ter 3Hs, ou 4Hs. O hacker, o hipster, o hustler e agora o hyper. Isso. Quem são esses caras? O que eles fazem? Tá. Eles são exatamente esses 3 casos que eu comentei. Então, o hustler, ele normalmente é o cara de venda, é o hustler que vem de caçador, né? Então, é o cara que vai prospectar cliente, é o cara que vai prospectar investidor, é o cara que vai atrás do cliente, da pesquisa, é o cara da rua, né? O cara que faz acontecer, que corre atrás e tal, é você. Hoje eu me considero, eu me considero isso. A gente tem o hipster, que está ali conectado ao marketing e tudo mais, mas às vezes ele também faz o papel administrativo, que eu considero bastante importante, que é cuidar das contas de entrada e saída, contratos, prestação de conta interna e externamente. O hipster é o cara também de experiência do usuário? Isso, isso. Ele está também atrelado, é porque daí tem peso diferente nas startups, mas ele está sim atrelado ao usuário final e ele também tem peso de marketing, de comunicação, de experiência do usuário e tudo mais. E o hacker é o cara da tecnologia, o cara de desenvolvimento, que normalmente é o cara da operação, o cara que está da porta para dentro. Então, é o cara que desenvolve o sistema, que produz o software, que cria a plataforma, que desenvolve o hardware, o software e assim por diante. Então, eu acho que esses três pilares são fundamentais para o negócio. Em alguns negócios você consegue colocar os dois pilares numa mesma pessoa. Então, quando você vai falar num SaaS, por exemplo, normalmente a cobrança e o pagamento das coisas que acontecem, elas estão atreladas ao próprio software. Então, o próprio CTO ou o próprio hacker, ele já resolve o problema administrativo financeiro. Então, você não precisa de uma pessoa extra para fazer isso, mas ele vai ter que fazer, prestar conta, fazer contabilidade, pagar imposto e tudo mais. Mas ele tem, mesmo sendo a mesma pessoa, é bom delinear essas tarefas mentalmente, em termos de rotina, sistema, etc. Porque até facilita na organização e no trabalho. Com certeza. E aí, eu tranquilamente coloco isso dentro da fase de ideação. É você chamar o seu sócio, é muito difícil encontrar, inclusive, o startup de only founder, que só tem um fundador. Normalmente, tem dois ou três ou quatro. Aí, quatro ou mais, já começa também a não ficar muito bem visto pelo mercado. mercado tem umas regrinhas que, se faz sentido ou não, não vou entrar no mérito. Mas, solo founder é ruim, dois founders é bom, três é ótimo, quatro já está começando a ficar demais. cara, eu juro para você que é exatamente assim que eu enxergo internamente, eu enxergo o que as pessoas também enxergam dessa forma. Então, se eu fosse dar notas, um founder recebe uma nota 5, dois founders recebe uma nota 8, três founders recebe uma nota 10, nesse quesito de equipe, quatro founders já recebe uma nota 8 de novo e daí para frente é só a ladeira abaixo. A não ser que esse solo founder seja um second time founder, que é alguém que já fez o ciclo, já deu certo, já fez um exit e aí a galera confia muito mais nele. Isso, e aí... Provavelmente ele não vai estar sozinho porque ele já sabe que é... É, porque ele vai preencher os outros pilares com funcionário. Sim. Então, assim, durante, dentro da jornada da startup, ela vai aprender, vai validar muita coisa e uma das coisas que a gente é obrigado a validar é investimento, por exemplo. A gente tem que validar captação de investimento e é dificílimo, é extremamente exaustivo, cansativo. Putz, eu posso falar palavrão aqui? Dá vontade. É, eu vou botar um pinho. Não vou falar palavrão, mas... Pode falar. É muito difícil, é muito cansativo, mas a gente aprende. E quando... É a coisa mais difícil? Essa é uma pergunta ruim para fazer. Não, porque assim, é... Pô, eu tenho contato com muitos founders, a gente teve o episódio anterior com o Lysita da Origem, que captou 100 milhões. E você vê, ele fala, cara, é difícil, é uma dor, né? Esse é um ponto, então é muito difícil. E o que eu vejo muitos founders falando, principalmente para o CEO, é que assim, você só faz isso. Faz. Acaba sendo... Você meio que larga a empresa com os outros founders. Eu estava nessa jornada aí, nos últimos dois, três meses e é inevitável, porque é engraçado, a gente tem que inevitavelmente vender duas coisas durante o processo da startup. A gente vende produto para o nosso cliente e a gente vende sonho para o nosso investidor. E são duas coisas completamente diferentes. Então, eu tenho que basicamente ter uma apresentação de venda para o meu cliente, uma apresentação de venda... Você tem a apresentação do sonho e você tem um mundo real acontecendo que numa startup normalmente está bem distante do sonho. Bem distante. faz parte da jornada, mas eu vendo duas coisas e é como se eu tivesse duas coisas para vender e já é difícil você vender uma coisa só. Vender duas é mais difícil. Por isso que eu realmente disse. Eu acho que é como não. Eu acho que você tem duas coisas para vender mesmo. Mas só para esclarecer, para quem não é muito familiarizado com uma das startups, você não está mentindo para nenhum dos dois. Não. São produtos diferentes, digamos assim, porque o teu investidor ele quer realmente saber o norte, o sonho, o futuro. Ele quer entender o que você tem agora, claro, mas ele está apostando no futuro. Ele está comprando o futuro. Então, é porque pode parecer que você está enganando um ou outro ou os dois. Só que para o teu cliente, você tem que entregar o que você tem agora, que não é o que está lá no PowerPoint do investidor. cara, é perfeito isso aí. Por serem dois produtos, como eu falei, essa startup tem que ser muito boa em vender uma coisa só. Se ela vende duas coisas, já começa a apertar aí, assim, eu não vou me eximir disso, porque a gente também vende duas coisas dentro da empresa. porque é inevitável dentro da etapa onde a gente está. Mas, normalmente, a venda para o investidor é uma venda multimilionária, é uma venda extremamente cansativa, são horas de reunião e horas de reunião que acontecem repetidamente. então, é muito, muito, muito difícil. Fala para mim, fala para você que é a coisa mais difícil, eu não sei. Mas que é difícil, é difícil. Deixa eu pegar um outro gancho que você falou também, que é assim, você falou, a startup tem que vender uma coisa só. Essa é uma das outras regras de mercado, regras de ouro, assim, cara, você está na ideação, você está pensando ainda o que você vai vender, você não sabe se vai dar certo ainda, ou você está a validação, está ali no market fit, você ainda está estruturando essa tua venda. Então, as pessoas falam, foca numa coisa só, foca numa coisa só. E eu gostei muito da tua visão, porque é impossível, porque você tem que focar naquela coisa que você está criando, aquele produto ou serviço, mas você tem que focar em vender o sonho. Então, no mínimo, o senhor está vendendo duas coisas, o sonho e o... Sensacional. E aconteceu o tempo todo, mas se a gente avançar essa linha do tempo sobre a startup, então, depois da ideação, a gente entra numa fase de MVP, que é fundamental, é importantíssima, que é a fase de protótipo. Então, você validou ali na ideação que aquela sua ideia faz sentido, você tem possíveis potenciais clientes. Como no próprio caso das camisas ali, eu cheguei para o cara do Seubi e falei, você topa se eu fizer isso aqui? E o cara falou, eu topo. Você não tinha camisa ainda? É, eu não tinha nada, eu não tinha nem dinheiro, nem encontrar, não tinha nada. Mas o cara falou, eu topo se você trouxer isso aqui pronto para mim e não muda essa etapa. Acontece muito isso. E é ideal que aconteça, inclusive, é você ter uma ideia e tentar validar ela de que se você consegue trazer pelo menos o primeiro cliente. e daí nessa fase de MVP, você roda um protótipo, seja software, hardware e bota ele para funcionar. Acabei nem falando disso aqui, mas a minha empresa, ela desenvolve. Isso que eu ia falar. Eu estava pensando aqui, o cara está fazendo todas as fases da startup e nem falou da empresa dele. Faz o pitch, apresenta a Lockheed e aí depois tu dá o exemplo das fases com a Lockheed. Vai lá. Bom, então vamos começar o podcast agora. Oi, tudo bem? Tudo bem? Deu duas horas para dentro. Meia hora já. Vamos começar o podcast. Guto da Lockheed. Tudo bem, Guto? Faz o meu pitch da Lockheed. Bom, então quem nunca teve um problema para receber uma encomenda? A minha empresa, ela desenvolveu um equipamento inteligente que funciona com um ponto de entrega e retirada de encomendas que funciona no formato de um armário. É um armário inteligente que o entregador deposita a sua encomenda lá dentro e você pode ir lá e retirar a qualquer hora. Funciona 24 horas, não depende de pessoas intermediárias para fazer essa entrega. E normalmente a gente funciona em lugares ou para serviço para pessoas que não tem a opção de receber. Ou você mora em casa e trabalha o dia inteiro e não tem ninguém em casa para receber. Ou você mora num condomínio onde não tem porteiro, não tem faxineiro, não tem recepcionista. E a gente funciona, resolve esse problema da mesma forma. de forma bem simples. E a gente começou assim? De forma alguma. A gente começou do jeito completamente diferente. Tá, agora antes de a gente passar para as fases, eu tenho algumas perguntas aqui no teu pitch. Manda bala. Onde que teus armários ficam? Tá. Se a gente for falar sobre encomendas internas, a gente fica normalmente... O que é encomenda interna? Para resolver problemas de condomínios. Complexos residenciais, condomínios empresariais. Então a gente fica ali normalmente num saguão, numa área de entrada, numa clausura. Porque senão o porteiro tem que ficar recebendo aquele mudarel de caixas da Amazon, do Mercado Livre. E isso não acontece com a gente. O entregador ele vai direto no armário, escolhe o apartamento, deposita a encomenda na porta e a gente faz o trabalho dali para frente. Então a gente automatiza esse processo de entrega. Tá. Esse é o interno. E o externo? E o externo a gente está num local, tipo um shopping, um posto de gasolina, uma estação de metrô, uma farmácia. E você que não pode receber sua encomenda em casa, mas você quer comprar um celular, mas você mora numa casa, mas não tem ninguém. Passa o dia fora. Ao invés de você endereçar a encomenda para casa, você endereça a sua encomenda para um ponto onde a gente pode receber por você. E esse equipamento normalmente está num ponto de passagem sua. Então aqui em Brasília, por exemplo, eu tenho na estação central do metrô de Brasília. E ali eu posso receber a encomenda para todo mundo que passa no metrô. Então você não está em casa, você pode endereçar a sua encomenda para o nosso equipamento e a gente recebe essa encomenda por você. O cara do correio vai entregar ali e quando você estiver passando ali, você digita a sua senha, retira a sua encomenda e vai embora. Então o entregador, ele vai achar um armário aberto e vai botar a encomenda e vai fechar? Como é que é essa? Ele fica sempre fechado, mas ele tem uma orientação e uma senha quando é feita a compra online e digita a senha para fazer a entrega que está endereçada àquele morador ou àquela pessoa, destinatário, deposita a encomenda, fecha a porta e está tudo certo. E aí o cliente, o recebedor, ele também recebe a senha do armário, vai lá e pega... É, digita a senha de retirada dele e o meu sistema controla essa entrega e retirada. Show de bola. Pitch entendido. E como que você monetiza? Tá, hoje a gente trabalha num modelo 100% aluguel, então as empresas elas contratam o nosso equipamento e pagam a mensalidade para a gente resolver daí o problema daquela empresa. Então, o condomínio, vamos pegar aí, tem um porteiro que custa 2, 3 mil reais por mês e normalmente ele tem que fazer pelo menos ou contratar 2, né, só para o horário comercial ou ele contrata 4, que fica dia e noite e a gente faz o mesmo trabalho por aproximadamente 800 mil reais. Então, eu resolvi 800 a mil reais, não 800 mil reais. Desculpa, é que depende do tamanho do condomínio, 800 a mil reais. Então, realmente a gente substitui ali um funcionário, um ou dois funcionários de forma automatizada. bacana. Você resolve ou tenta resolver o famoso problema do Last Mile, né? Isso. O que é o problema do Last Mile? Explica para a gente por que ele é um problema. Tá. Quando a gente vai fazer o envio de uma encomenda, a gente tem vários pontos de consolidação de encomenda até que ele chega na sua casa. então, por exemplo, eu comprei um livro na Amazon e preciso chegar até a sua casa. Então, ele sai do vendedor, vai até o centro de distribuição da própria Amazon, ele vai normalmente para um centro de distribuição até a sua cidade e aí ele vai para a sua casa. Então, cada uma dessas etapas ele tem um nome. A primeira perna ali que ele sai do vendedor até o primeiro centro de distribuição ele chama de First Mile e tem o Last Mile que é do último centro de distribuição até o envio para a sua casa. Mas, como é uma distribuição ponto a ponto, para você ter uma ideia, hoje, você pega ali qualquer unidade de correios que tem próximo da sua casa que faz a entrega até a sua residência custa mais caro para ele transportar essa encomenda dali para a sua casa do que trazer uma encomenda da China para o Brasil hoje. Porque tem uma questão de diluição. Então, você vai pegar um frete de R$50 da China para o Brasil e R$50 vai estar aproximadamente R$15 R$18 é só do correio até a sua casa. O resto está diluído nesses outros 20 mil quilômetros de distância. Porque vem um navio cheio de encomendas então esse custo desse navio que é absurdo está extremamente diluído mas do último centro de distribuição para a sua casa é só uma encomenda para você. Normalmente o motoboy sai ali com 5, 10 encomendas mas a rota dele custa uma fortuna ele custa sei lá vamos pegar R$8.000 por mês ele roda 20 dias por semana 8 horas por dia então vai custar para ele para fazer uma entrega dessa aí mais ou menos uns R$4 R$5 por encomenda então no final das contas a perna dele custa bem mais caro e por isso que ela é muito mais cara do que trazer e por isso que claro esse problema de logística do last mile é um grande problema porque como o Guto bem fez uma comparação ele custa mais já na sua cidade ou de um centro de distribuição perto da sua cidade até a porta da sua casa do que vir da China para cá e aí a tua solução centraliza esse last mile vai para um armário só isso e vai várias encomendas várias encomendas para um armário só então isso barateia muito custo exatamente aí quando a gente está num ponto externo ao invés de sair de motoboy ele sai de carro de van então já fica um pouco mais barato e ele faz uma rota de entrega então ao invés dele entregar uma encomenda por ponto ele entrega 20 encomendas por ponto então aí também o custo do frete diminui bastante sensacional quem que é teu cliente é o morador é o condomínio é a Amazon ou varejista qualquer quando a gente vai falar aquilo que eu falei a gente também incorre entre aspas no erro de ter dois produtos mas para interno a gente trabalha com empresas de portaria remota empresas de administradores de condomínio que eles estão num perfil muito parecido na nossa visão para o mercado e externo a gente trabalha para operadores logísticos ou e-commerce entendi e para para a farmácia para o posto de gasolina a gente paga para eles vocês pagam para eles isso para usufruir daquele espaço que ele tem então a gente paga uma mensalidade para ele para estar instalado não tem um argumento de cara vou trazer fluxo para você esse cara vai vir pegar uma encomenda mas ele vai aproveitar para comprar o remédio aqui mas mesmo assim você ainda tem que pagar o aluguel então eu generalizei mas tem pontos que o ponto paga para a gente tem ponto que sai no zero a zero e tem ponto que eu pago pelo ponto entendi faz parte do jogo é isso aí na média acaba saindo hoje financeiramente falando a gente paga pelo ponto entendi show entendido eu não tenho mais pergunta do teu pitch por enquanto podemos voltar para as fases das startups agora com a Lockin boa e aí olha que legal eu falei de encomenda 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 e o nosso primeiro negócio de armada inteligente era para a universidade a gente estava tentando resolver um problema de guardar mochila e livro nossa eu tinha esquecido dessa fase para mim para mim na minha cabeça era armário de academia então armário de academia já foi uma evolução foi acho que veio logo de seguida disso aí eu lembrei agora eu lembrei tinha um piloto na católica isso exatamente então também veio de uma dor de dentro de casa essa questão de você estudar e ter que carregar livro e mochila e ter que carregar isso aí tudo para a universidade aí o que eu fiz eu fiz um formulário espalhei para acho que mais de 100 pessoas na época é fase de ideação exatamente aí falando assim cara você tem problema de carregar mochila para a escola se você tem esse problema como você pensaria em resolver isso se você fosse resolver isso dessa forma que eu estou te sugerindo você pagaria por isso quanto você pagaria por isso a gente recebeu várias respostas e a resposta foi muito positiva perto do que a gente estava querendo validar e aí eu fiz um protótipo que veio antes do nosso MVP foi um cofrinho automático que eu abria pelo celular e levei esse cofrinho na universidade católica e falei olha eu tenho essa tecnologia eu vou desenvolver isso em um tamanho maior e o meu objetivo é ajudar os alunos aqui da faculdade eles falaram cara eu topo então eu fechei o primeiro contrato sem ter nada não tinha nada tinha um cofrinho que abria pelo celular eu gastei sei lá mil reais em investimento tu é vendedor tu vendeu exatamente então e a gente começou assim instalamos na universidade começamos a rodar testamos alguns clientes eu acho que a gente ainda começou um passo um pouquinho maior do que precisava porque eu ainda não entendi muito bem o que era o universo da startup eu comecei inclusive o meu negócio como um negócio tradicional eu nem sabia o que era startup fui descobrir isso depois a gente colocou lá e tentou validar algumas coisas mas a gente descobriu que o que você acaba fazendo a validação que o aluno ele está mais preocupado em gastar 35 reais na Netflix do que ele guardar a mochila dele na faculdade então a gente validou que aquele perfil de cliente não estava correto então quando a gente sai dessa fase de MVP a gente entra uma fase que hoje eu julgo que é uma fase que demora bastante que é uma fase de tração e eu enxergo ela que ela está muito bem dividida em três etapas a gente tem a primeira etapa da tração a tração o objetivo é você aumentar o número de clientes do teu negócio a primeira fase da tração eu julgo que é para validar o cliente se você está atendendo o cliente certo a famosa persona isso se a gente está atendendo o cliente certo na segunda fase da tração a gente valida preço se a gente está não só no cliente certo mas a gente está cobrando o valor correto e da forma correta então nesse modelo a gente alugava por porta depois a gente foi alugando por armário depois eu tentei vender o armário inteiro depois eu tentei vender mais uma mensalidade aí a gente foi tentando ter o modelo onde a gente trabalha hoje 100% aluguel no equipamento inteiro e mais um feed de instalação e a terceira fase é onde a gente valida o canal de aquisição então você tem que ter já o seu cliente correto tem que ter o preço certinho e aí você vai realizar a forma de você captar mais clientes para o seu pool de clientes onde é que está nessa desculpa te interromper onde é que está nessa jornada aí o product market fit é quando você completa isso porque o product market fit ele nada mais é do que você validar que o seu produto se encaixa no mercado da forma com que você está apresentando para ele e quando você finaliza a fase da atração você vai para a fase de escala e a escala é ctrl c e ctrl v e aí é onde realmente a startup ela decola verticalmente ele está falando ele está falando que é ctrl c e ctrl v porque assim você já fez toda toda essa jornada super difícil mas agora nesse momento você começa a ter uma certa previsibilidade você já tem um canal de aquisição você já testou já validou o produto já tem um market fit ou seja você já sabe quem é seu cliente que o seu produto resolve uma dor o quanto que o seu cliente está disposto a pagar e como que você adquire esse cliente só que você fez isso no universo micro isso e aí você precisa de um combustível que é grana para fazer esse ctrl c e ctrl v sair do micro para o macro exatamente e uma coisa muito importante que não falam para a galera que vai ser startupiana isso a Globo não mostra não mostra é que durante a fase até a fase o final da fase da atração normalmente você cresce o tamanho da operação proporcionalmente ao que você cresce do tamanho de cliente não temos escalabilidade ainda e o foco não pode ser esse exatamente se você focar em escala normalmente você vai escalar um negócio errado você vai escalar problema é então se você entende muito bem essas fases que ela está atrelada a uma série de coisas e você tem que validar cada uma dessas coisas durante esse processo o pensamento o objetivo é que a gente consiga passar cada uma dessas etapas até a gente consolidar esse PMF o Product Market Feeds aí sim a gente está pronto para escalar e foi muito engraçado que eu participei de uma pré-aceleração da Y Combinator hoje a maior aceleradora do mundo e em uma das aulas lá o professor estava falando sobre PMF e aí o aluno perguntou como é que a gente sabe quando você tem PMF ele falou cara é incrível porque você sabe não tem fórmula para isso você sabe e realmente é isso aí você vai entender o que é o PMF que é você realmente validar que o seu produto para em pé que você tem cliente você consegue tracionar em seu cliente o seu cliente o seu perfil de cliente está correto você tem um preço que é pagável por uma repetição daqueles clientes e você sabe como sair você sabe a forma certa de você atrair 10, 15, 50, 20 mil e até o infinito clientes você já sabe o famoso CAC o curso de aquisição do cliente você sabe que se você botar ali mil reais vai sair do outro lado 5 mil reais em faturamento 10 mil reais em faturamento com um certo grau de previsibilidade exatamente e aí é esse sonho que você vai mostrar para o investidor você vai falar assim olha está vendo aqui nessa fase se você já está nessa fase estou fazendo eu tenho um CAC se eu botar um volta cinco topa? isso mas eu vou eu vou colocar uma linha aí porque cada uma dessas fases você pode trazer um investidor diferente isso inclusive na fase da ideação exatamente aí vamos falar sobre o universo comum das coisas porque existem as situações decepcionais se o Elon Musk falou assim vou abrir uma startup ele vai direto para a escala e não precisa fazer nada ele simplesmente levanta 10 bilhões de dólares e está tudo certo mas réis mortais assim como eu na fase da ideação normalmente você financia o negócio com zero dinheiro nem seu e nem de ninguém porque você precisa fazer o informe do Google você não precisa de dinheiro você só precisa de tempo se você está gastando dinheiro está errado normalmente sim quando a gente vai para a fase de MVP que você tem que colocar um protótipo se você vai fazer software dá para você fazer gambiarra de tudo quanto é lugar e se você vai fazer hardware você consegue fazer hardware normalmente barato ou financiado por outras empresas então você vai em uma empresa que fala assim cara você já tem um pedaço dessa tecnologia me empresta ela eu vou te pagando no tempo você não precisa pôr dinheiro nela às vezes precisa é pouco aí na fase de ideação entre a ideação e MVP você tem uma fase de pré-aceleração a pré-aceleradora normalmente não aporta dinheiro aporta muito conhecimento entra a fase MVP e tração 1 onde entra a aceleração e às vezes um investidor anjo que daí a gente está num pré-seed o investidor anjo ele vai fazer o que? ele vai enxergar que você tem uma boa ideia que você tem uma equipe legal um potencial legal bota uma grana para você vencer essa etapa de tracionar de você conseguir porque na tração você vai ter que trazer cliente e você vai ter que crescer a sua operação então você vai ter que contratar funcionários você está super enxuto ainda ali talvez só você e os founders algum estagiário algum maluco que você dá um investe mas ali super enxuto e você está naquele universo micro aí de repente se tudo der certo você vai sair de um micro para uma grande quantidade de clientes aí vai ter que ter um back office exatamente aí ainda na tração eu colocaria uma fase seed de investimento aí é um montante de dinheiro considerável ele não está muito atrelado à parte financeira mas dá para fazer um cálculo aí de 2, 5, 10 milhões dependendo do perfil da startup mas é um perfil seed que é o que? é você finalizar essa etapa de tração é trazer realmente uma equipe forte para segurar o rojão que vem na escala finalizar os produtos que você precisa finalizar internamente e aí você está pronto para escalar na escala é fundo de investimento banco aí é o que chama de série A série B e assim por diante ctrl-C, ctrl-V e por escala até você ir para o exit aí exit é exit acabou vendeu o negócio seja interno ou externamente e aí a gente não precisa acabou deixa eu tentar sistematizar esse pensamento aí das rodadas de investimento então a gente tem um tem um casamento entre as fases da startup com as rodadas de investimento ou séries o que são as rodadas de investimento? são justamente essas fases em que a startup recebe um investimento para realizar uma fase que a startup está passando que o Guto está explicando então a gente vai ter ali pode ser desde o bootstrapping com seus próprios recursos recursos de faturamento investimento anjo pré-seed seed pode ter um seed bridge até aqui a gente está falando de ideação até tração a gente ainda não tem escala aqui a famosa escala das startups quando você entra na fase do ctrl c ctrl v que o Guto está falando que é a fase da escala que é o que eu já sei o que eu tenho que fazer já aprendi para caramba já bati cabeça para caramba já sei o que eu tenho que fazer para adquirir cliente meu produto já funciona já tem preço já na unidade no unit of economics eu já sou lucrativo a minha operação como um todo pode não ser mas no unit of economics eu já sou lucrativo então eu preciso para fazer esse ctrl c e ctrl v é o combustível a grana aí a gente entra na fase da escala aí a gente vem para as séries para as rodadas que tem as letrinhas aí série A série B série C quantas forem ela começa na A e vai quantas letras forem até essa startup quanto ela precisar e aí no fim desse arco-íris tem um pote de ouro no fim desse arco-íris os dois caminhos é o exit a saída você vender se é adquirido é eu chamo de exit de qualquer forma mas eu falo o IPO também é um exit só que para o mercado público eu chamo de exit externo e interno quando você vende para outra empresa eu aguto tu tem certeza que tu não é advogado a advogada adora essas classificações externo, interno é porque fica mais fácil é didático então quando a gente fala de exit externo significa que a sua empresa foi vendida para uma outra empresa uma outra empresa comprou você e exit interno significa que você vendeu para você mesmo então você continua como aquela empresa mas você está na bolsa então é isso aí todos os sóis tu acha que um founder quando ele monta a ideia da startup dele ou em algum momento ali no começo ele já tem que pensar no exit como vai ser o exit dele qual o caminho para quem que ele vai vender isso é útil isso é necessário como é que tu enxerga isso? eu acho que é difícil essa pergunta porque eu diria que sim mas não com tanto fervor eu costumo fazer uma analogia com o meu negócio e isso eu brinco com a minha equipe e com os meus sócios há anos já que eu falo que a minha empresa é um barco então na ideação a gente ainda está montando o projeto do barco no EVP a gente pôs uma canoinha e dá umas voltas ali no meio da água para ver se flutua aí a gente vai para a atração e colocar para navegar mas sempre desde o começo você tem que já internalizar para onde você está indo você tem que falar assim cara meu barco vai para aquela direção você tem que saber que em algum momento você vai para o mar aberto eu adorei tonalogia exatamente que é o mercado adorei tonalogia e durante essa fase seu barco vai crescer você vai aumentar a potência do barco ele vai virar um transatlântico que é se tornar uma empresa tradicional digamos assim mas no começo você vai remar para caramba você vai estar no marquinho a vela depois você coloca uma turbina nele aí você vai vai entrando gente exatamente ele vai crescendo de tamanho isso acontece enquanto você está e a água é o mercado são os clientes essa navegação é essa etapa de você fazer a empresa crescer até que eventualmente você chega num pote de tesouro seja você ser vendido interna ou externamente e você ter essa visão cara para onde eu quero chegar eu quero eu não preciso num IPO mas eu também não vou escalar o infinito e além mas eu vou chegar num ponto que minha empresa vai estar faturando um bilhão por mês por ano ou qualquer coisa assim e está tudo bem então mas você tem que enxergar que você está indo para aquela direção porque você vai ter que vender isso aí o tempo todo massa agora eu quero que você conte a história de como a gente se conheceu essa para mim é uma história assim que eu conto isso para muita gente e eu tenho muito orgulho disso que aconteceu porque muito cedo quando eu comecei a empreender eu contei essas histórias aqui eu acho que o maior valor que eu aprendi de tudo isso é realmente aprender e tentar meus pais me falaram isso muito muitas vezes desde que eu era muito pequeno você tem que aprender com o erro dos outros e não é bem assim a frase eu acho que o ideal é você ouvir o que os outros já erraram para que você evite o mesmo erro mas você vai errar da mesma forma então é impossível não errar não existe uma empresa estava falando com o Diogo aqui captou milhões e a primeira coisa que ele falou cara dá problema o tempo todo dá problema o tempo todo você vai conversar com o Uber o Uber tem problema tem problema judicial tem problema de funcionamento às vezes você abre o aplicativo não funciona e está tudo bem o problema vai ter o tempo todo você vai cometer erro e aí quando eu estava um pouquinho depois ali do MVP rodando lá na Católica eu falei assim cara precisamos de dinheiro porque realmente a gente estava investindo em hardware e hardware é caro e difícil de pôr na rua tu já sabia o que era uma startup tu já se enxergava como uma startup ou ainda não ainda não a gente nem tinha sido nem pré-acelerado ainda eu não sabia o que vinha pela frente mas a gente tinha um bom projeto e eu sempre acreditei e continuamos assim que a gente tinha uma boa equipe isso é muito fundamental o investidor no começo ele realmente investe na equipe nas pessoas e aí eu contatei um amigo falei cara estou com essa ideia a gente está fazendo já estou com um cliente funcionando e não sei o que e falei olha conheço uma pessoa que tem um bom relacionamento e tem um dinheiro e está procurando coisas para diversificar falei opa é agora mesmo que eu vou arrasar sou bom de discurso sou bom de venda vendedor top não sei o que entrei em contato com esse investidor investidor anjo isso tem uns dois anos e meio por aí dois anos e meio três anos tem cara tem pelo menos três anos porque tem dois anos só de pandemia é isso então tem três anos foi antes da pandemia entrei em contato com esse investidor falei cara estou com essa ideia fiz um pitch bem rápido para ele falou olha para mim acho legal e tal mas eu ainda não estou muito entendido desse universo de startup vamos fazer o seguinte vou marcar uma reunião com uma pessoa um amigo meu de anos e tal que entende bastante de startup falei beleza estou arrasando lindo e maravilhoso cheguei eu lá todo pomposo no escritório do Saulo nosso querido e o investidor não abriu a boca e eu passei uma hora de vergonha tão feia porque esse cara me fez um monte de perguntas que eu não sabia responder eu não tinha nem ideia para onde eu estava indo eu estava me achando o lindo e gostoso da humanidade e eu só ouvi perguntas assim que eu falei foi massacrado não tu não foi massacrado porque tu não tomou a gente brinca massacrado no bom sentido das startups quando você toma muito feedback que é construtivo mas você fala cara você está fazendo errado faz assim eu só fiz perguntas cara e eu vou falar para você o bom empreendedor ele é feito da pergunta certa ele não é feito da resposta ele é feito da pergunta porque você me fez tanta pergunta que eu não sabia responder que eu falei assim cara vou aprender saí da reunião com bastante vergonha porque o investidor que eu tentei encantar é um cara que assim eu tenho excelente estima por ele e depois eu te conto o que vai acontecer em relação a isso agradeci ele pela oportunidade de sair lá morrendo de vergonha porque o solo tinha acabado com a minha vida acabado com o meu sonho eu e meus sócios lá com o rabo entre as pernas saí da reunião falei para os meninos eu falei assim cara essa aí foi difícil viu mas putz quando a gente crescer eu quero contratar esse cara porque esse cara eu quero ele no meu time se esse cara é bom desse jeito eu quero esse cara do meu lado isso lá tempos idos aí depois de um tempo a gente foi se conectar cotidiano né que o qual você é sócio é porque no final essa parte eu lembro bem no final já lá na porta eu falei assim cara conversa com o Henrique você precisa conversar com o Henrique da cotidiana vai lá bate um papo com ele e preciso falar uma outra coisa uma das tuas grandes qualidades é o que eles chamam de ser coachable né é receber feedback e eu queria aprender porque tem gente que não é coachable não é treinável para a gente tentar traduzir isso que é aquela pessoa que não sabe receber feedback e cara a primeira coisa que tu fez foi ir lá conversar com o Henrique então se eu estou falando com alguém que é muito mais experiente que já passou por isso entende muito mais do que eu porque eu não ouvi eu vou ficar quebrando dando murro em ponto de faca até eventualmente eu rasgar a mão ou atravessar a faca é isso é uma das coisas que eu internalizei lá da outra empresa que eu quebrei porque já foi o aprendizado eu falei cara eu não vou cometer o mesmo erro como eu falei lá na outra empresa a gente tinha vários sócios e eu fazia tudo sozinho na outra empresa eu falei bicho negativo você vai trabalhar junto comigo sócios que entraram na empresa no negócio trabalham junto proporcionalmente ali ao tempo de trabalho e a função que cada um tem e entregar resultado a gente tem que estar investido mas foi engraçado porque no final dessa reunião eu falei cara esse cara é bom no que ele faz quero esse cara no meu time e negócio startup tem este time aí foi para cotidiano fomos acelerados aí lá dentro a gente daí foi melhor lá na cotidiana tu se enfiou lá antes do processo seletivo de aceleração com certeza foi infiltrando porque assim tem que ser cara de pau porque senão e tem muita gente que fala assim ah porque você perdeu oportunidade não sei o que cara a gente cria oportunidade eu fui atrás e cacei estou caçando até hoje a gente ainda está na jornada tem muita coisa pela frente mas eu vou atrás alguém fala para mim olha estou conversando com alguém assim acessado que tem experiência nessa área aqui vou atrás do cara vou falar com ele vou lá salvo estou com essa dúvida aqui estou precisando de ajuda nesse assunto assim então daí a gente cresceu desenvolveu evoluiu naquela época que eu fui falar contigo a gente estava pedindo um investimento de 500 mil reais para poder nem sei o que eu ia fazer com esses 500 mil reais acho que essa deve ter sido uma das perguntas que eu te fiz o que você vai fazer com esse dinheiro exatamente bom aí passou um pouco mais de um ano dessa conversa aí a gente foi acelerado aí a gente recebeu um aporte de 500 mil reais de verdade para fazer as coisas acontecerem aí a gente estava aprendendo muita coisa contratamos o Saulo para advogar para a gente em contratos contratos que a gente usa só tem que te agradecer por isso e a mentoria também de orientar e falar assim Guto esse caminho que você está seguindo aqui pode te gerar esses problemas então você está querendo ir com o teu barco para esse caminho aqui saiba que ali na frente tem pedra ou tem onda se você for por esse caminho aqui só tem onda mas não tem pedra mas você não vai ter muito alternativo em cima disso aqui e aí a gente passou por esse investimento cresceu desenvolveu tracionou o que precisava tracionar finalizamos a nossa segunda rodada de investimento e o investidor que eu fui falar lá atrás está entrando como um investidor nosso agora já me ligou já me ligou já me ligou estou sabendo a gente está super feliz com isso e significa que do meu lado a gente se comprometeu a falar cara não sei desculpa que você me fez a pergunta mas eu vou aprender e vou resolver esse problema que você está falando eu realmente não sei essa é a fase do não sei é a fase do não sei é a fase do estou descobrindo ainda mas é a fase do sou um bom empreendedor tenho sangue no olho estou correndo atrás isso e foi isso que eu vi de qualidade em ti lá atrás e foi isso que eu falei de novo para esse investidor que me ligou perguntando de novo cara e aí o que você acha e tal eu falei olha eu estou um pouco por fora agora antes eu estava acompanhando mais eu estou um pouco por fora de como está a Lockin mas o Guto é um cara que cresceu muito nesses três anos sei lá quantos anos foram e cara o que ele botar para fazer vai ter muita chance de sucesso porque hoje ele é um empreendedor muito bem informado então acho que vale a pena e cara esse podcast já está valendo porque assim a ideia é a gente trazer essa experiência compartilhar essa experiência com o que está aí fora entendeu com o ecossistema o lance do give back as pessoas perguntam por que você está fazendo isso cara estou fazendo isso por infinitas razões primeiro porque eu gosto para caramba segundo porque eu gosto para caramba gerar conteúdo mas uma das razões é o tal do give back que você está fazendo que eu estou fazendo que todo mundo vai passar aqui vai estar fazendo que a gente ensinar com os nossos erros com os nossos acertos para os outros quanto é a rodada agora você já fez uma rodada de 500 mil quanto você está captando agora a gente vai captar 2 milhões e meio então você vai ter um total de 3 milhões se tudo der certo nessa rodada vai ter captado 500 mais 10 mil é muito diferente nem sei se dá para falar assim foi 3 milhões a somatória acaba sendo isso mas foi 500 mil reais para fazer uma coisa objetiva e realmente a gente precisava tracionar dentro do que foi proposto entregar o que a gente precisava entregar melhorar o que a gente precisava melhorar e a gente ainda precisa melhorar muita coisa trazer mais time melhorar desenvolvimento interno produto e sistema e é o que a gente está propondo agora então assim se tem uma coisa importante é você entender o que é cada uma dessas fases e se objetivar a validar aquela fase então a fase que a gente está agora então vou te perguntar de novo agora o que você vai fazer com esse dinheiro a gente vai precisa validar o canal de aquisição então eu diria que hoje a gente está no finalzinho da fase 2 da tração então a gente teve que fazer um pequeno ajuste de preço aí no final do ano mas foi bem tranquilo aí isso significa que o mercado está pagando bem ou pagando dentro do que a gente está se propondo a vender e a gente vai precisar validar agora o canal de aquisição e dentro desse canal de aquisição a gente conseguir aumentar o volume de clientes ali proporcionalmente ao que a gente precisa dentro dos canais Facebook Ads e afins dentro daquela tua explicação das fases das startups com a rodada essa é uma rodada seed eu considero como uma rodada seed e aí depois dessa é um série A então tem algumas possibilidades aí vindo pela frente talvez uma das possibilidades que está sendo desenhada é um early exit o que que é um early exit é bacana a gente ficar porque a gente faz a gente desenha essa jornada ideal da startup como fica ali 5 10 anos e vende lá na frente por algumas dezenas ou centenas de milhões de reais vai ser um caminho legal muito legal muito bom mas não é o único você pode vender um pouco antes essa startup talvez por não tanto dinheiro mas também com menos tempo com menos risco explica pra gente o que é o early exit a tradição se a gente for olhar o material das startups ele diz que a gente vai crescer vai passar por série A série B série C na série D é onde começa a falar de exit é de ser vendido ali pelos montantes de unicórnio envolve a IPO ou você ser vendido por uma grande corporate a última que aconteceu uma bizarrice e a Xbox comprando a Blizzard por 70 bilhões é um negócio monstruoso de dólares de dólares então algo mais ou menos nesse sentido e o early exit é a gente conseguir a gente vender a empresa porque isso é importante é tratar a empresa como um patrimônio igual eu estou construindo uma casa eu posso alugar a casa eu posso morar na casa eu posso vender a casa é um ativo é um ativo e significa que a gente pode vender ela antes de seguir essa escala de série A série A e afins então a gente está desenhando uma tese que é montar um consórcio em cima do nosso negócio é trazer grandes empresas para comprarem a gente e aí sim a gente crescer para valer ao invés de eu crescer para valer e ser comprado depois a gente vai ser comprado antes de crescer para valer eu continuo operando eu continuo funcionando na empresa mas a gente não tem a responsabilidade de dono de assinar embaixo então estamos avaliando essa possibilidade essa é uma tese que eu achei sensacional quando você me contou achei genial não sei o quanto você pode revelar mas conta para a gente como funcionaria o que você pode revelar por que o consórcio a gente está nesse mercado resolvendo o problema de entrega de encomendas e quanto mais ponto eu tenho espalhado mais barato fica para o sistema inteiro e colocar muito ponto é muito caro é muito dispendioso de dinheiro tanto na entrada quanto na manutenção e a gente está sendo investido por um dos maiores esse aí eu realmente ainda não posso abrir essa informação mas um dos maiores consórcios do mundo que opera muito parecido com o que a gente quer fazer em um mercado diferente do que a gente opera então eles estão entrando como investidores aí entra toda aquela smart money gigantesca em cima deles smart money para quem não sabe é dinheiro envolvido em inteligência então eles entram como investidores com o objetivo de organizar a parte operacional ajudar a gente a arrumar a casa digamos assim ela está arrumada mas a gente tem muita coisa para fazer ainda vencer essa etapa que a gente precisa vencer e se isso acontecer o que a gente vai a gente vai para cima de mercado livre americanas B2W que é dona da americanas via varejo Magalu e traz essas empresas para comprarem a gente antes da gente crescer e elas compram a gente investe um dinheiro absurdo elas compram em consórcio isso em conjunto então normalmente o exit das empresas ela é vendida para uma empresa só a gente quer fazer um caminho um pouquinho diferente porque a gente a gente tem como um técnico agora um dos maiores consórcios do mundo e a ideia é eles trazerem essa estratégia essa inteligência para a gente montar esse consórcio para esses grandes e-commerce até operadores logísticos eles investem injetam capital monstruoso no negócio e a gente cresce a casas muito maiores do que a gente faria se a gente fosse por fora correr por fora é porque assim me corri se eu estiver errado mas o raciocínio o raciocínio é o seguinte em termos de geração de valor cara supondo que a tua solução ela é sensacional ela deu muito certo o mercado adorou os clientes adoraram e os varejistas adoraram então vamos espalhar isso pelo Brasil e aí a sei lá a Amazon vai ser tua cliente ou ela vai te comprar e se ela for tua cliente muito forte ela vai barganhar para você não alugar para os concorrentes exatamente ou se ela te comprar ela obviamente não vai alugar para os concorrentes e aí a americana vai ter que criar o dela a Casa do Bahia vai ter que criar o dela e etc isso é ineficiente sim vai custar caro para todas elas se elas se juntam para usarem os mesmos armários elas continuam concorrendo como varejistas e tal mas esse custo fica diluído para elas então por isso e muito mais eficiente e muito mais eficiente então por isso é esse o raciocínio com certeza e isso para elas gera um valor gigantesco e todo assim no final das contas todo mundo sai ganhando todo mundo sai ganhando o cliente final ele quer uma praticidade ele quer poder receber a encomenda dele é um número aí que ninguém enxerga mas 15% das encomendas do Brasil hoje voltam para o remetente a gente nem falou nisso no curso do Last Mile das encomendas que voltam é porque assim eu já fiz o pitch da Lockin para algumas pessoas aí a pessoa falou assim ué mas eu não tenho esse problema sempre tem alguém na minha casa ou no meu prédio tem um porteiro mas cara 15% de todas as encomendas hoje o Brasil envia mais ou menos um milhão de encomendas por dia aí você volta 150 mil encomendas por dia 150 mil encomendas por dia voltam na parte da logística que é a mais cara é aí que é cara mesmo que é reversa a logística reversa é absurdamente cara porque ninguém paga por isso você pagou para enviar e não para devolver não estava previsto ela está embutida ali mas mesclada 15% vai estar uma média e tal fazendo uma conta reversa se você resolve esse problema você está dando 15% a mais de margem isso para o sistema e assim normalmente acontece assim de verdade todo mundo ou teve ou conhece alguém que não conseguiu receber a encomenda sim porque ou você não estava em casa ou o correio disse que bateu lá e não estava e o cara devolveu a encomenda e aí você perdeu tempo, dinheiro esforços, saco e tudo isso aí então a gente está para resolver esse problema e aí se a gente consegue resolver esse problema de forma macro a gente consegue resolver isso num impacto social tão absurdo porque a gente vai trazer os maiores e-commerce para se aproveitarem desse ecossistema é o que a gente quer fazer eu não quero só dinheiro eu quero que a gente resolva o problema nessa linha tem muita gente no Brasil que não recebe encomenda porque o endereço é um bairro que cresceu desordenadamente de repente aquilo era uma invasão está sendo regularizado agora o CEP não é o CEP enfim quem conhece o Brasil sabe que isso tem muito e ele está normalmente nas áreas periféricas nas áreas periféricas e etc às vezes o entregador tem medo de chegar lá então ele diz que foi mas ele não foi tem uma série de coisas e a Locking pode resolver isso também vocês viram isso? não, com certeza e é o impacto social tremendo a gente já está em zona periférica então eu estou instalado por exemplo no metrô da Ceilândia é um bairro periférico aqui de Brasília que tem a maior quantidade de pessoas por espaço mas ela está longe do centro de Brasília o bar mais denso de Brasília ou a cidade satélite como você queira chamar isso aí você pensa que além desses 15% de encomendas que voltam hoje 8% é por destinatário ausente e 7% por zona de risco porque o local onde o entregador ia entrar ele está numa zona nebulosa ele tem medo daquela região uma região perigosa então ele não entra você tem potencial de eliminar 100% desse problema de zona de risco e a gente ainda tem mais uma margem em cima disso que é a gente conseguir atender pessoas que sequer arriscam de tentar receber em casa porque se o cara já não mora em casa ele nem pede ele nem compra do e-commerce porque ele sabe que ele não vai conseguir receber então a gente dá um passo além disso a gente resolve um problema que já é real custa caro para o sistema mas a gente vai resolver aumentar a base de clientes a gente consegue trazer um impacto que vai além disso aí maravilha show de bola sensacional é um impacto social tremendo isso aí parabéns obrigado cara para a gente ir finalizando vamos para as perguntas de praxe agora pergunta clichê para quem está assistindo esse papo porque está pensando em abrir uma startup qual conselho você dá? vou pensar aqui o primeiro assistam os vídeos da Y Combinator vale muito a pena tem os batchs que eles preparam está em inglês mas tem legenda em português para você colocar a legenda do YouTube é de graça e você vai aprender uns básicos ali pelo menos ter uma noção é importante entender a etapa que ele está então você está na ideação cara faz uma pesquisa bem feita vai conversar com pessoas que você acredita que tem aquele problema fui conversar com um amigo meu que é engenheiro de petróleo ele falou cara eu queria mexer com alguma coisa de combustível cara você não precisa inventar roda vai lá no posto de gasolina e chega lá para o frente e você fala assim bicho que problema você tem aqui no posto começa com o gerente ele vai te responder ele fala assim cara eu tenho esse problema aí você vai em outro posto e fala assim pô eu tenho esse problema aí você identifica que aqueles problemas são parecidos ou são muito próximos aí vai no outro ele vai falar que é igual aí você fala assim cara eu consigo resolver esse problema que esse perfil de pessoas tem em comum com tecnologia eu consigo resolver esse problema aí sim você vai para a fase de MVP e você faz isso gastando perna você tem que andar na rua e ir lá perguntar para a pessoa não é caro não é difícil é chato é muito chato mas faz mas é melhor do que você torrar alguns milhares de reais com certeza com ideia com certeza e aí entender essas etapas é importante validar cada uma delas e resiliência do começo ao fim é difícil hoje não mas de vez em quando sim de vez em quando não acho que a gente vai morrer a empresa vai quebrar acorda desesperado mas respirar fundo levantar a cabeça e falar cara é só mais um desafio e a gente tem que passar nessa onda porque no dia seguinte vai ser menos difícil e é mais difícil e vai assim é outra dificuldade aquela passou agora vem outra exatamente e então eu acho que são esses basicamente dois conselhos aí é entender a fase que você está e ter resiliência porque cara dá para chegar dá para ir dá para ir sim o que é ser CEO de uma startup bastante louco eu acho que eu colocaria essa primeira ideia uma grande dose de loucura tem que ter porque é difícil você segurar o rojão é muita responsabilidade na mão de uma pessoa só porque aí você acaba trazendo um impacto muito grande normalmente para empresas ou pessoas ou muitas pessoas e está na mão de um maluco porque você tem que ter um sonho que é tipo estratosférico sabe isso que eu estou falando para você cara a gente quer instalar em 10 anos 20 mil pontos no Brasil hoje eu já opero em 11 estados mas a gente quer fazer um negócio tipo em todos os estados e atingir 500 municípios é um negócio maluco isso aí é mas é aquele lance que a gente estava falando da venda do sonho para o investidor sim mas tem que vender para você também lógico senão a insegurança bate e ele vê olha esse cara nem ele acredita no crítico dele então e o CEO é um vendedor não tem não precisa não precisa de glamour nisso eu nunca precisei e eu acho que a grande maioria dos que estão aí não precisam para você ter hoje eu já conversei com o CEO da NetSchools já conversei com o CEO da OLX já conversei com o CEO da Jadlog já conversei com o CEO de grandes empresas e cara são pessoas são seres humanos ele só teve um grande sonho e foi lá e batalhou cada uma das etapas fez o negócio dele crescer e assim por diante então é um vendedor o CEO ele tem exceção o Steve Jobs não era um bom vendedor ele era um gênio e ele era muito mais próximo do CEO do CEO eu vou discordar de você no seguinte sentido ele não era um bom vendedor no sentido que a gente conhece de que se ele estivesse lá na porta no balcão da loja talvez ele não conseguisse vender mas ele era o maior vendedor de sonho de todos é isso é isso é o vendedor do sonho ele não era o vendedor de produto mas é um vendedor da mesma forma e então assim pronto vai ser difícil achar uma exceção o papel do CEO é vender porque ele tem que vender para a própria equipe também ele tem que vender para a própria equipe aí num sentido mais de líder ele tem que confiar naquilo naquele sonho maluco e ele tem que vender aquele sonho maluco para a própria equipe e supondo supondo não mas sabendo que provavelmente esse vídeo vai ficar gravado pela eternidade se tudo der errado sei lá o que falir o que você falaria para o Guto do futuro e se tudo der certo se você conseguir um exit ou ali exit interno externo o que você falaria para o Guto que ficou lá milionário que conseguiu fazer esse exit é uma pergunta interessante é um momento filosófico para o que errou e deu errado não o que quebrou não quer dizer que errou porque é o mesmo lance do relacionamento que a gente falou não é porque quebrou que tudo é errado não isso para o Guto que quebrou faz parte levanta a cabeça e tenta de novo só a terceira só a terceira levanta a cabeça entende os erros que aconteceram porque hoje eu comento erros também a nossa empresa erra faz parte mas os erros fundamentais que aconteceram lá atrás e que levaram a gente para baixo eu não comento de novo e aí por causa disso a gente venceu várias das etapas que eu não tinha vencido lá atrás tanto na primeira quanto na segunda quebra que eu tive e agora a gente vai entrar numa fase que eu nunca tinha feito eu vou ter 2 milhões e meio de dinheiros vou ter aproximadamente 20, 25 funcionários vou estar operando em 20 status é uma coisa assim gigantesca que a gente está construindo então vai errar vai acontecer erro vai ter problema mas o que você tem que fazer tem que levantar a cabeça e falar cara como é que a gente corrige aqui hoje de manhã eu tomei uma ameaça de cancelamento no cliente o cliente falou assim cara não está legal isso aqui eu vou cancelar eu falei não na hora que bate eu desespero estou o cliente cancelando vou rocar os cabelos que também é normal também é normal e o que a gente faz respira aí vai lá cara o que aconteceu a gente vai tentar resolver o seu problema estamos aqui para você ajudar me dá mais uma chance aí cara a gente dá um desconto aqui na mensalidade mas a gente vai resolver o seu problema não tá cara estou mandando um técnico aí a gente vai lá resolver o problema então tudo bem aí o cara falou não obrigado tá tudo certo então não pode bater desespero também e para o Guto que que deu exit que conseguiu chegar lá no tesouro no pote acho que parabéns porque não é fácil eu já sei que não é fácil hoje eu vou saber que lá na frente vai ser mais difícil ainda vai ter sido mais difícil ainda a jornada foi bem dura e o momento fuck up agora vamos para o momento fuck up qual foi o maior erro que você cometeu nessa jornada empreendedora de preferência da Lockin mas se quiser escolher aí outra etapa cara é é muito difícil eu falei isso algumas vezes já durante essa conversa aqui é porque eu acho que a gente coloca tudo num quadradinho assim mas nunca é um motivo único as coisas ruins que acontecem não são por um motivo único as coisas boas que acontecem também não são por um motivo único então assim eu errei muito eu errei porque eu não vi eu errei porque eu tive sócios que não estavam ali com o propósito que eu precisava eu errei porque eu tentei dar um passo maior do que eu aguentava eu errei porque eu apostei num lugar que eu não precisava eu errei porque eu tentei queimar a etapa que eu não precisava ter queimado então assim foram erros diferentes e o mais importante de tudo é tentar aprender é olhar assim e falar putz, nossa realmente esse erro aqui aconteceu por causa disso a gente vai passar por isso de novo mas a gente não pode cometer o mesmo erro então eu não diria assim algo muito excepcional aí que errei porque a gente tenta levantar a cabeça e tentar de novo é isso cara e pra finalizar a gente tá iniciando uma nova dinâmica aqui no Dr. Startupcast que é ser bem cara de pau e a gente pede pro convidado agora trazer um livro um livro usado que ele já tenha lido pra me dar de presente então não é nem presente é uma cara de pau de exigência de falar assim cara vem mas tem que trazer o livro o ingresso é o livro você trouxe aí o livro quero saber porque que você leu esse livro porque que você gostou desse livro porque que você acha que ele vai servir pra mim tá bom livro chama previsivelmente irracional do da ariely e foi um dos poucos livros que realmente mudou a minha visão ele é um livro que fala sobre venda e sobre preço e gatilhos né como as pessoas pensam como as pessoas se comportam com preço precificação das coisas é como forma de você vender como eu sou vendedor né tá dentro da minha área e uma das coisas que é falta muito no mercado é as pessoas entenderem que elas tem valor seja o produto ou o serviço que ela tá prestando então é esse livro aqui ele é um livro de vários exercícios a e vários experimentos que ele foi fazendo ao longo dos anos para experimentar por que que o grátis chama tanta atenção por que que você colocar uma âncora de preço em cima de um outro produto faz tanta diferença e são vários exemplos vários exercícios que ele foi fazendo ao longo dos anos e ele compilou nesse livro e cara eu comecei a ler ele o ano passado eu não conhecia ele antes também foi uma recomendação do pessoal da aceleradora e transformou muito a minha visão de negócio de precificar de cobrar da forma de cobrança de como montar a apresentação na cobrança então assim é um livro que eu acho que vai te ajudar bastante muito bacana porque advogado de preço de dinheiro é difícil é difícil essa é uma dor que os advogados normalmente tem que eu tenho acho que tem uma sim é um marca págino um marca págino com uma dedicatória isso isso é da minha namorada a ideia é exatamente essa é trazer o livro usado mesmo que eu não vou ser cara de pau pedir um livro novo mas é um livro que pô o cara tem que ter lido e já estou vendo aqui que tem um comentário do Taleb então se o Taleb está elogiando porque deve ser muito bom Guto brigadão nada pode contar comigo aí sempre eu tenho que te parabenizar aí pela iniciativa obrigado cara obrigado eu vou me despedindo então aqui te agradecendo agradecendo a presença agradecendo aí quem ficou ouvindo a gente até o final pedir para você se inscrever no nosso canal curtir compartilhar comentar o que você achou desse episódio o que você achou do Guto da Alokin sugerir novos convidados muito importante para a gente e agradecer pelo apoio que o Dr. Startup Cash tem da Miquilhos Tavares da Advocacia Empresarial e da Cotidiano Aceleradora valeu gente um abraço Guto pode se despedir aí valeu valeu pessoal obrigado aí pela o Salmo obrigado mais uma vez pela oportunidade obrigado aí por ter assistido e é difícil mas dá certo então boa sorte aí para todo mundo valeu gente abração tchau tchau alô